Antigamente, ser um deus significava alguma coisa. As pessoas sussurravam o seu nome antes de dizer seus desejos profundos e sonhos. Imploravam por misericórdia, sem ter certeza se você estava ouvindo. Agora, elas olham para o céu e não nos pedem relâmpagos. Não nos pedem chuva. Elas só querem ver um desses famosos super-heróis. Quando nos tornamos uma piada? Não. Acabou. Eles nos temerão ainda quando Thorin Sun despencar do céu. Você me entende, Hércules? Você me entende, meu filho? Sim, pai.